Saudações amigos que curte o programa Dito Marcial É você mesmo que curte o trabalho já há tanto tempo Nesse ano o canal faz 8 anos de trabalho Nós estamos lançando pra você o clube de membros Nesse clube de membros você vai ter inúmeros vídeos Acho que mais de 300 vídeos pra você acompanhar E os vídeos que vão ser lançados sempre vão estar lá primeiro Então seja membro do canal por R$ 7,99 Esteja mais junto com o canal do que nunca Valeu Seja membro Seja membro Seja membro Seja membro Seja membro Sejam membros Seja membro Seja você também um membro Seja membro Seja membro Seja membro Seja membro E ser membro do canal Grito Marcial Seja membro 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 do canal Time